Eu entendo que você pode ter uma rejeição com o Bolsonaro. Eu entendo que ele pode fazer certas declarações que não são comuns na política brasileira. Eu entendo que ele pode ter um tipo de comportamento que é uma espécie de alienígena aqui no Brasil. Que são declarações muitas vezes que chocam o coração de muita gente. Pode chocar o seu coração, pode chocar uma convicção sua. Você fica aí, então, preocupado. E poderão queimar os pneus que vocês tantos queimam. Fazer as ocupações no campo e na cidade. E aí você adere ao movimento do ele não. Você está preocupado porque Bolsonaro vai entrar no Planalto e ele vai instaurar uma ditadura. Não, eu não quero estatização, eu quero controle social. A humanidade precisa de controle. E matar todo o pessoal LGBT. Seu frouxo, filho da puta! Sua frouxa! Ele vai instaurar uma ditadura militar. Ele vai acabar com todas as ONGs. Ele vai destruir toda a imprensa. Ele vai controlar os órgãos de imprensa. Eles têm que saber que nós vamos fazer, definitivamente, uma regulação dos meios de comunicação. Uma regulação dos meios de comunicação. Bolsonaro será o próximo... Ah, meu Deus! Adolf Hitler! Nosso entendimento é que algumas vidraças quebradas na Fiesp não são nada. Gente, eu não quero nem entrar no mérito das acusações do Bolsonaro, por enquanto, se elas são verdadeiras ou falsas, se elas são imprecisas, se elas são exageradas. A questão é a seguinte, quando você adere ao ele não, você nem percebe que você está dizendo sim para muitas coisas. Aliás, você está dizendo sim para os outros candidatos. Porque a grande maioria das pessoas que dizem ele não, 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 elas não declaram voto a ninguém. Porque essas pessoas que dizem ele não, elas, muitas vezes, uma grande maioria delas, os supostos isentões, não declaram seu voto para o Haddad, não declaram seu voto para o Alckmin, para o Boulos, para o Ciro... Não, a pessoa que diz ele não, simplesmente está mostrando a sua rejeição ao Bolsonaro e que se lasque. O resto que se lasque, a gente se vira na eleição, vai dar tudo certo no final. Aparecem, por exemplo, algumas figuras globais que estão declarando seu ele não na internet. Tipo, por exemplo, a senhora Débora Seco. Ele não, não tem a ver com política, só tem a ver com moral, com liberdade, dignidade de ser, de pensar. Que eu espero que a minha filha tenha e os filhos de todos vocês tenham também. E é por isso que ele não. Patrícia Pilar. Quando você apoia alguém que diz que mulheres devem ganhar menos por quem a viram, ou que diz que filho gay é a falta de porrada, ou que não corre o risco de ter uma nora negra porque os filhos foram bem educados, que afirma que não aceitaria ser operado por um médico cotista, que diz que o erro da ditadura foi torturado ao invés de matar, quando você concorda com alguém que apoia o assassinato de outras pessoas, independente de quem essas pessoas sejam, Então a nossa divergência não é política, a nossa divergência é moral. Maria Casa Deval. Ele não. Apareceu até a Débora Bloch. Ele não. Ele nunca. Essas pessoas, pelo que parece, não estão declarando o seu voto aos outros candidatos. Ao que parece, elas estão somente dizendo o Bolsonaro não. Só que quando você diz Bolsonaro não, você está dizendo sim para o Alckmin, o sim para o Mamarina, o sim para o Boulos, o sim para o Ciro e o sim para o Haddad. Quando você diz Bolsonaro não, você está dizendo sim para o Haddad, que foi ministro do Lula, para o Haddad que disse que vai governar ouvindo um presidiário na cadeia. Você está dizendo sim para a Marina Silva, que foi anos do PT, uma revolucionária, uma ambientalista ligada a todos esses globalistas ambientalistas aí. Essa mulher fraca que está perdendo expressão, não tem capacidade de governar. Aparece cada quatro anos, uma pessoa assim que não consegue assumir uma posição para o desarmamento ou para o aborto, por exemplo, ainda que se diga, Cristal. Você está dizendo sim para o Alckmin. O homem que fora ter roubado merendas, se juntou com todo o famoso centrão para se unir e ganhar forças. E por mais que ele tenha dinheiro, tempo de TV, tudo, ele não consegue subir nas pesquisas. É o velho aliadinho da esquerda, o mesmo homem que já está começando a contornar e a fazer um acordo com o PT caso Bolsonaro vá para o segundo turno com o Haddad. E se você vai dizer ele não para Bolsonaro, você está dizendo sim para o Sino Gomes. Sua trouxa! Vá para a casa do Romero Jucá, seu filho da puta. Ah, tira ele, tira ele, prende ele aí. Eu não quero estatização, eu quero controle social e o fim da ilusão moralista católica. O homem que tem o apoio do Partido Comunista Chinês. O fim da ilusão. A humanidade precisa de controle. Que maravilha! O que você acha da gente transformar o Brasil numa China? Você está afim? Ou será que você quer transformar o Brasil numa Venezuela? Preciso dizer a maravilha que está lá? O senhor acha que a Venezuela é uma democracia? A Venezuela é uma democracia tão democrática quanto a brasileira e a americana. Quando você diz ele não, você está dizendo bolos sim. Você está dizendo sim para o invasor de propriedade, para o ignorante, para um homem que, se eleito, já prometeu soltar Lula. É isso aí, bacana. Parabéns para você que está dizendo ele não. Eu sou uma ideia! E aqui, eu também tenho o meu ele não a respeito do Bolsonaro. O meu ele não que eu tirei do perfil do meu amigo Paulo Antônio Briguet a respeito de Bolsonaro. Deem uma olhadinha. Eu sei o que eles querem dizer com ele não. Ele não está preso. Ele não esteve no mensalão. Ele não esteve no petrolão. Ele não destruiu o país. Ele não defende bandido. Ele não aceita ideologia de gênero. Ele não quer legalizar as drogas. Ele não aceita a doutrinação na escola. Ele não apoia Maduro. Ele não é comunista. Ele não é globalista. Ele não é isentão. Ele não é omisso. Ele não é corrupto. Ele não é ladrão. É a eleição do sim ou do não. Já ir ou já era. Então é o seguinte, as pessoas que disserem ele não só vão ter algum respeito público a partir do momento que elas disserem ele não, mas fulano de tal sim e por quê? Por que é que todos os outros candidatos estão se juntando contra o Jair Bolsonaro? Por que é que você acha que todos estão definindo-o como um inimigo comum? Por que é que todos estão agora se juntando nesse bloco na eleição para combater Jair Bolsonaro, que está sozinho com o povo? Eu quero ver seu Haddad, seu Ciro, sua Marina, Boulos, Alckmin. Eu quero ver quantos de vocês, até todos juntos, conseguem colocar este número de pessoas na rua voluntariamente. Eu quero ver. Vamos lá. Coloca a gente aí na rua. Eu quero ver. Você sabe por que o Brasil está com o Bolsonaro? Porque o Bolsonaro está com o Brasil. E quando uma pessoa diz ele não, está dizendo ele não para o Brasil. Pessoal, e lembre-se, este canal aqui é parceiro da loja Vista Direita, a melhor loja de produtos conservadores e liberais que existe no Brasil. Que tem produtos, por exemplo, como essa canequinha aqui, da Margaret Thatcher. Sensacional para você tomar o seu café. E camisetas sensacional como essa, que eu gosto muito aqui de usar. Socialismo não, niet, non, na, doesn't, nie, nulos, funciona. Não importa onde, o socialismo não funciona em lugar algum. Compre lá. Entre no site. O link está aqui na descrição. E lembre-se de acessar também a minha livraria para verificar vários livros que ainda alguns deles estão em promoção. A livraria do Bernardo.com. O link está na descrição. Então se inscreva no canal, comente aqui embaixo, mande esse vídeo, baixe no WhatsApp. E lembre-se, ele não, ele não quer dizer não para o Brasil. Então se inscreva no canal, comente aqui embaixo,